O que ouvirá, quem pôde fazer o bem e não fez? Quando o dia chegar e o juízo tiver sua vez O que ouvirá, quem olhou a criança e fez que não viu? Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto, nada sentiu Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto, nada sentiu Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus O que ouvirá, quem acumulou propriedades e bens E não quis ajudar o irmão que necessitou de alguém O que ouvirá, quem fez o altar da igreja de Deus Um reino humano erguendo um trono que é só seu Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu